Essa daqui tem que sair direitinho E ela quer sentar, me chamou pra fazer Quer se aventurar, uma noite de prazer Quer fumar meu ar, esse quer curtir, quer beber E a sua vez meter Machuquei, machuquei, machucai da tarde Eu achei que tem que ficar Machuquei, machuquei, ela ficou Eu fiquei pirado e me apaixonei Machuquei, machuquei, machucai da tarde Eu achei que tem que entender Machuquei, machuquei, ela ficou daquele Eu fiquei pirado e me apaixonei Olha aqui, ela quer sentar, me chamou pra fazer Que essa aventura é uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua vez receber Mas eu machuquei, machuquei, machucai na parte E ela tinha me perdi Vai lá essa lagosta Mas eu machuquei, machuquei, ficou daquele jeito Eu fiquei pirado e me abaixabei Mas eu machuquei, machuquei, machucai na parte E ela tinha me perdi Eu machuquei, machuquei, ficou daquele jeito Fiquei pirado e me apaixonei Acredite na sua força, nos seus senhores podem crer Tenha determinação, tenha sede de vencer Que esse Deus te fez sonhar, Ele vai dar pra você Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer por cada feito Olha onde eu tô, Deus é perfeito Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo Um dia eu sonhei com tudo isso aqui Se não aconteceu, ainda tá por vir Eu tô na minha vibe, numa boa, eu sei que vou chegar O que é meu, ninguém pode tirar É, eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe? Eu tô em busca de cabeça em pé, eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe? Não desista antes de acontecer Tem alguém que se inspira em você E por mais que a noite pareça escura, tá perto de amanhecer E não desista antes de acontecer Tem alguém que se inspira em você E por mais que a noite pareça escura, tá perto de amanhecer É, eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe? Como é, eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe? Como é Não desista antes de acontecer Tem alguém que se inspira em você E por mais que a noite pareça escura, tá perto de amanhecer É, eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe? Como é Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe? Como é A vida do dólar pro jeito pleno Um oferecimento Ela não escuta o trap, só o WS Ela tem muito bom gosto, mas eu quero ver mais de perto Vale sem você beber, pra mim parece um deserto Se quiser tudo bem comigo, mas o meu destino é certo Eu ando meio estressado, eu ando meio cansado O médico fala pra ter cuidado, é a vida de um jovem milionário Eu ando no mais na rua, eu não pulo mais no mercado Outro dia uma fã deixou uma marca de batom no vidro do meu carro O som do WS é o vício, meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse WS só gosta de farra, bebida e São Aldo Um Rolex pra cada país, cada um marcou um horário Eu não sei qual mais barulento, se é minha nave ou meu baseado Todo dia eu tô na TV, mas não é sempre pelo trabalho Às vezes eu só fofoca, às vezes eu tô chapado Às vezes alguma modelo esquece de onde eu vim falar pra caralho Ela acha que eu sou playboy, eu sou só um amigo do perdidão Ela não escuta o trap, só o WS Ela tem muito bom gosto, mas eu quero ver mais de perto Vale ser você bebê, pra mim parece um deserto Se quiser tu vem comigo, mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado, eu ando meio cansado O médico fala pra ter cuidado, é a vida de um jovem milionário Eu ando mais na rua, eu não pulo mais no mercado Outro dia uma fã deixou uma marca de batom no vidro do meu carro O som do WS é o vício, meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse WS só gosta de farra, bebida e São Aldo Um Rolex pra cada país, cada um marcou um horário Eu não sei qual mais barulhento, se quer me anar ou virar do audício Todo dia eu tô na TV, mas nem sempre é pelo trabalho Às vezes é só fofoca, às vezes eu tô chapado Às vezes alguma modelo fala que eu sou playboy Ela acha que eu sou playboy, eu trabalho é pra caralho, meu irmão Seguem no Instagram, ovo a Martins e CDs É a vida... É... Nós já passamos várias dificuldades na vida, tá ligado? E hoje que nós temos dinheiro, nós vamos lá mesmo Nós trabalhamos com isso, pô Hoje eu sei que tem uns caras que ficam putos Coração, ligar o ar da sala Nós marola como pode Fiquei milionário antes dos vinte anos Eu vou deixando as cria fortes Não vai ter jeito, vamos no village mal Marola, marola, vamos marola Vamos marola, marola, marola Joga o bracinho pra cima pra cantar comigo Aê! Não vou namorar Se quiser sentar Tu não é talarico, seus desejos Tô te querendo como ninguém Mas diz querendo como você quiser Tá tudo bem Na-na-na-na-na-na-na-na Olha, eu não vou namorar Vou pegar suas amigas, porque Se quiser sentar Tu não é talarico, seus desejos Tô te querendo como ninguém Nós dois querendo Perna tremendo Tá tudo bem Na-na-na-na-na-na É o Gordinho de Anapiraca, pô Siga no Instagram Arroba Martins CDs Banda mais uma Não respira não, meu filho Que o Tuto CD tá analisando Depois ele dá nota Último capaco A chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós, é nós E ela três de aspirado A chama que tá tendo Tá legalizado Joga na pegada Joga, balas, balas, balas Ô chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós, é nós E ela três de aspirado A chama que tá tendo Tá legalizado Nós é nós, é nós E ela três Para o Tateu E pra mão na mão Para de cantir Posturadão Joga, joga na minha cara O pacotão Esfrega, esfrega Que pro safadão O gol Te copo na mão E para de cantir Posturadão E joga, joga Na minha cara O pacotão Esfrega, esfrega Esfrega Que pro safadão Aí Descarrão guardado Na minha garagem Vizinho pensando Que eu fiz uma festa Ele me Ele me Ele me detesta Fica falando muito Na internet Se os cria te pegam Te tiram na testa Ele te Ele me Ele te Eu fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tu senta me rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma porte Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma porte Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Pede com maldade Toma porte Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma porte Eu disse que tu vai tomar Sem Pá Tu vai tomar Eita Eu senti o clima Juninho tá querendo Mas o caminhão chegando do Maranhão Pongador Sábado O palco quebrou E hoje nós bota a pega Tadeira Embaixo do Juazeiro Mexerando a brasa e a carne Subiu o cheiro De velho e de novo Dançando com a latim Nós engomimando o cana e tiro Gosto com a doido O parra da cidade é bom Praia pagode e balada A galera do interior É diferenciada Vaquejada É Na cidade é boa Praia pagode e balada Mas vaquejada É Vaquejada A galera do interior É diferenciada Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o gado Botar a pena Pé de serra Embaixo do Juazeiro Mexerando a brasa e a carne Subiu o cheiro De velho e de novo Dançando com a latim Nós engomimando o cana e tiro Gosto com a doido O parra da cidade é bom Pra galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada A da cidade é boa Praia pagode e balada Mas vaquejada É Vaquejada Da galera do interior Siga no Instagram Arroba Matins Descidês Talô Nicolas Pereira Brota mais uma pra nós Que um disse que era uma música Atrás da outra hoje Campo Alegre Já dizia meu amigo Puxe do cavaco O que ninguém sabe Ninguém estraga Safadão Eu disse para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco já tens a povinha falando O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Hoje é bem que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Gêmeos Brasil, essa é uma potência Fala de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco já tens a povinha falando O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem mesmo São Paulo Tamo junto Quem pode saber Cuidado pra ele não perceber Deixa eu ensinar aqui É tu falando e apagando a mensagem É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que... É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Porque ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente joga na pegada Joga no balanço Vai, 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 vai Diz que pastel Liga meu filho que o shape é bom, hein Martinho Cidês O estourado dos paredões Chameu batera Solta o casca de bala pra nós Vai Que final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala derrubaram Alô porca Na de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Alô porca Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas na manhã E os gêmeos Brasil embriagado Queria tudo bebajado Tudo entregado Só dá eu e o pedigão Joga pra cima e fala o quê? Nós não pede uma vaquejada Oi Jonas, prazer Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Nós não pede uma vaquejada Fugiu do cavalo Fugiu do cavalo Muito, 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 muito bem acompanhado Claro É ele É ele Janas Lira, meu amor Te amo Final de semana tem Nós vamos para o bolão Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o tutu CD Derrubar o boi no chão Vai rolar Vai nica E o paredão ligado São horas da manhã E nós botando pegado Nós só queria tudo bebajado Tudo entregado Só dá eu e meu parceiro Eu e o cascado Eu e o cascado Nós não pede uma vaquejada Nós não pede uma vaquejada Só dá eu e meu parceiro Tudozinhos Casca de bala Arrocha, menino Bota mais um aí Vai, meu batera Tô perdida no baile Tá pura maldade Vai Dela nem sonha mãe Ela nem sabe que a filha é bandida Que faz essa cana Já sabe Ela só chega mais tarde Só chega mais Ela quer Ela quer os gêmeos Brasil A novinha quer centavos Cria pé de putaria Então vou te dar Oh, 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 oh Gostosa toda delicinha Amanheceu o dia Vai Vai Cê 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 Toma, toma Toma, toma Cê 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 Ela pede pro cria da tapa na raba do jeito que ela quer Joga no balanço e joga em cima e vai Todo mundo falou que o nosso amor era pra gente, mas que não era incapaz Mas eu não vi quem não quer o nosso bem, eu perdi, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, Carla Bruna, se eu tiver você Daqui pra sempre é só eu e tu, Carla Bruna, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, Carla Bruna Te amam até o Vinícius, Leandro, Novaes E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, Carla Bruna, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, Carla Bruna, se eu tiver você Daqui pra sempre é só eu e tu, Carla Bruna, se eu tiver você Daqui pra sempre é só eu e tu, Carla Bruna, se eu tiver você Daqui pra sempre é só eu e tu, Carla Bruna, se eu tiver você Daqui pra sempre é só eu e tu, Carla Bruna Daqui pra sempre é só eu e não acima Daqui pra sempre é só eu e tu, Carla Bruna Se eu vou aguardar a man Sandra Bruna, se eu tiver você Ou eu e tu, em casa é só eu e tu, Carla Bruna Adriano, Adriano, você desce Sei que o nome é lá, ninguém é bom Na rua da água, tá portando o fuzil Me ama no beco, um pouco distante Me satisfaz Se eu disse as minas, tô safadão Na rua da água, tá portando o fio Milena, beijo grande, Milena As minas, tô safadão, cheiro, amor Oh, tipo Hollywood Se controla a vida, vai Milena Vai por cima e toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima, vai novinha Toma, toma, toma Oferecimento Que já der bom e eu gosto, Flavinho Cinco da manhã, um dia amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de trem já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá Procurando era pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Põe a lagoa, mas com a mente nela Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Olha aqui pra paguejar, meu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei De cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de trem já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá Procurando era pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Olha lá que já não vai sua mente nela Chorei, chorei Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha florzinha, chorei Olha aqui pra paguejar, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Eu vou me dar um tempo Ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas negações Tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar Café esfria Se galapa Sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí, 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 aí Não ouvi Pode ser melhor E aí, 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 eu já disse Já disse Que fique claro pra você Tchau, tchau! Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar todo passado pra separação no fim Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar todo passado pra separação no fim Hoje estou sofrendo, vivendo distante dela Ela está sofrendo porque tá longe de mim Sempre estou ligando pra WhatsApp dela Quero me encontrar com ela pra viver feliz assim Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar todo passado pra separação no fim Volte meu amor, mentira e deixe sofrer Eu quero você vivendo perto de mim Pra te dar abraço e dar beijo e dar carinho Nós dois vivendo juntinho, nós dois vivendo juntinho Pra nosso amor não ter fim Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar todo passado pra separação no fim Eu já entreguei pra você meu coração Já mais solidão eu quero perto de mim Aceito você para ser minha mulher Aceito você para ser minha mulher Seja o que Deus quiser Nós juntos não vai ser ruim Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar todo passado pra separação no fim Esqueça o passado que passou Não volta mais Falei pra seus pais que vai viver junto de mim Tudo que passou a gente não lembra mais Já desprezei os meus pais pela flor do meu jardim Todo mundo sabe que eu gosto muito dela Todo mundo sabe que ela gosta de mim Estamos marcando um encontro delicado Vai voltar todo passado pra separação no fim E aí E aí E aí E aí Se você não escutou esse solinho é porque você não tá vivendo direito Cidias, o estourado dos paredões Joga essa energia lá pra cima, alegre Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e diz Vai safadão, vai safadão E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cara chorrada Que a minha vida é putaria e eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cara chorrada Que a minha vida é putaria, prepara Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e diz o quê? Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Tem passada do seu disco que eu não me envolvi Na sua casa, invadir você Mereza que eu sou a coisa, o melhor do que me amar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Um oferecimento Um oferecimento Um oferecimento Betvipê Alô Pauline, um beijo grande Mas ela fala Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cara chorrada Que a minha vida é putaria e eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto Você com as duas mãos assim, ó Se ferrou Torcia, vai Joga a mão pra cima Um, dois, três, diz Eu passo a mão Eu passo a mão, eu passo a língua O safadão chegou Alô Tadeusão Pra quem era só esqueminha Com lanche de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama O Raim Scott e das suas amigas Só quer me amar no sigilo Ela tá trocando a noite de barra pra dormir comigo Campo alegre Joga a mãozinha pra cima Alguém tá feliz aqui? Tão levando o braço, gente X Eu passo a mão Oh, diz que eu sou seu passatempo Onde que vira aqui a câmera? Eu passo a mão Eu passo a mão Eu passo a mão Eu passo a mão Olha a chuva Viva o São João Olha pra quem era só esqueminha Olha pra quem era só esqueminha Com lanche de fim de semana Pode ser mais alto Eu passo a mão Eu passo a mão Eu passo a língua Isso tudo na chuva fica melhor ainda Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a mão Eu passo a mão Eu passo a mão Boa noite Boa noite, Campo alegre